Qualidade, uma palavra que define bem a UMC. Uma universidade que a cada ano está mais renovada e mais sólida. A qualidade está presente no ensino, na estrutura e em tudo aquilo que você precisa para ter uma boa formação. Porque a gente sabe, para vencer os desafios de hoje e de amanhã, é preciso fazer o melhor. O UMC, estude e faça sua própria história. O UMC, estude e faça sua própria história.